A arte do Vale do Jequitionha vai encantar a cidade de Tiradentes, no Campo das Vertentes. Um grupo de quatro artesãos participa, nesta quinta-feira, da sétima edição da Semana Criativa. Cerca de 130 profissionais mineiros terão seus trabalhos expostos durante os quatro dias do evento, uma iniciativa do SEBRAE de Minas Gerais. Além de divulgar o trabalho artístico, as obras expostas serão vendidas para estimular a atividade como fonte de renda. O artesão Augusto Ribeiro, de 24 anos, é um dos participantes. Ele produz desde os quatro anos de idade para ajudar no sustento da casa e se especializou em esculturas de noivas. O evento vai até domingo, dia 22, e terá artistas do estado de Alagoas e também do estado do Espírito Santo e de indígenas refugiados da Venezuela.